Homem-bomba Tipo o Rafa assim com essas barbas Para, cara! É, mas é tipo barba de homem-bomba mesmo, tá ligado? Não tem um bigode, é só a parte de baixo Vamos falar de falar essas palavras, por favor O que? Bomba? Torre Gêmeas? Bin Laden? Explosão? Para, cara! Filha da puta! Tem medo, cara? Ah, caralho! Do que? De bomba? De tudo! Odacia! Os dois! É mesmo? É! É! Ai, meu xizinho, meu xizinho tá aqui Ou o Yelson, ou o Nolson, ou o Yelson O Zé Torto tava já, né? Ah, mandei o Zé Torto pro caralho Se bem que eu terminei aquela corrida foda com ele Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Eu não li nem o God of Lump Nem o God of Lump Três voltas, hein, três voltas, hein Eu acho que é bagulho automático lá, mas não sei A última vez que cê botou três voltas na corrida A gente se fodeu, é só falar, hein? Era pra botar cinco e eu não perguntei Que isso? Ah, foda-se! Ai, David Johnson, ficou na lixeira ali, né? Eu vi Ele não, era o poste aquela merda Sei lá Adoro o poste Grande, grosso É Ó, 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 ó lá, começou já essa porra Cheguei, cheguei na putaria Cheguei na... Caralho, rápido pra... Eita, porra! É rápido demais mesmo Nossa! Tô aqui no fluxo Junto com o Toróis Caralho, tem um do lado do outro, viado Automático Que loucura Eu já roubei e nem vi Caralho, que foda! Ai, maneiríssimo mesmo Nossa! Eu nem vi, eu nem vi porque eu roubei Vamos ver pro próximo aqui Você tem coragem, David Johnson Porra, maneiro mesmo, hein? Gostei Filha da puta que tá aqui no meu popote Puxa, polim colorado! O Rafa... Nossa, o Rafa tá longe, hein? Cala a boca! Não Não Eu bati num coste Ai, então eu me senti no doctor, hein? É mesmo? É mesmo, é? É! 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 Later! Later! Vamos lá, vamos lá, vamos lá É fé! Ah, mas dá pra roubar a izi Dá pra... Dá Ah, não! Oh yeah, minha chance É meu grandez! Foda-se, vou roubar, Serginho Só um seu caralho Vamos lá Oi! Vamos lá Tchau! Mamãe, você tem personalizado Você vai passar Muito cedo, Serginho Não, foi o que eu falei Você é surdo! Valeu, Serginho Até mais Capeta, tu também? Abrei, Serginho Abrei O David, vocês dois vão errar E eu vou tentar Pô, cinco voltas Dá pra fazer cinco voltas aqui, pô Tranquilo Tá, tá Eu repetreco, eu acho que não Mas... Não, eu repetreco, eu vou te repetir Porque a gente é caralho! Trouxa! É minha chance Bati no pedaço de pau Que burro, velho Um pedaço de pau Ele parou Ah, delícia Parou no pau Caraca, que absurdo, cara Que absurdo Então, David, qualquer pedaço de pau que ele vê, ele para Que é isso? Oh yeah! Oh yeah! Eu falei que ia explodir Ele explodiu Ele explodiu, cara Só falta o coróis Só falta o coróis Só falta o coróis Fica esse coróis Pode ir também Sinto muito, Serginho Vai rolar Ah, corno, já passou Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu virei Eu... Ah, eu mandiguei tanto que eu virei Ah, errou, Braze Ah, errou, Braze Eu mandiguei tanto, moleque Passei emprasado aqui no... Caraca, o Rafa tá na primeira volta ainda Que isso, mano Tô... Sei lá Cabei também Acho que eu vou botar três voltas só no... Cabei Ah, puta que pariu Agora é o caralho, hein Ah, essas entradas de vídeos do David Jones Sempre tão espontâneas Delícia, David Iai, ai Vambora Agora é o caralho, então, né Ah, isso aí depois Tchau, Duardino Rodeio, Duardino Tchau, Duardino Ah, eu rodei o verdinho Foda-se Nossa, vocês são uns vagabundos Somos Ah, Duardino Esse gelo me girou, filho da puta Vai, Serginho, maldito Ah, trânsito, não Ah, trans Trânsito, não fudeu Trans Sexual Caraca, carai Moral, vem na moral, vem na moral Isso, no fluxo Vambora, vai, Lewalker Bora, Lewalker Bora, Lewalker Vou te passar, Lewalker Vou te passar, Lewalker Tchau Ah, caralho Tchau, John Coroz Eu que me ferrei Ah Ah Caralho, quando eu descobri ele que tá aqui na minha cola Ah, negocio Deu uma roda Joga e flare, gostei Galera jogando flare, muito bom Vai sair do carro sem querer Ah, capeta, prego Ele é isso aí, tem flare de todos os tipos Pra todos os gostos e sabores Vem aprovar, minha senhora É uma delícia Exatamente Calu, dona de casa Ah Pamonha Atrás do caralho Vai, pamonha Vai, moral Vem aprovar, minha senhora É uma delícia É o curto Do milho verde Puta merda Tem um poste na porra da cidade Pelo menos Tu não bate no pau e para Foi exatamente isso que aconteceu Foi o poste de pau Ah, filha de puta Ele tá aí pra nada, tá ligado Ele não serve pra nada Serve pra me fuder Exatamente Ah, meu irmão Trans Para de chorar, Rafa, de fato Caralho, esse Puta que pariu Esse carro verde imbecil Esse mesmo É um filha da puta De imbecil Sai pra você Eu tô batendo em tudo, meu irmão Eu tô batendo em qualquer coisa Ih, a polícia já tá aqui Quer dizer que tem filha da puta Explodiu dos outros Eu Ah Fugo eu Como sempre, né Quase que eu bati no Teu pai Caralho, esse verdinho Tá sempre no meu cu, mano Calma, cara Tô chato Caralho, velho Caralho, cara Seria uma pena se eu explodisse ele É o Igor Macedo, cara Deixa em paz, cara Me deixa in paz, ó Já tô fudido em décimo Cara, o Igor Macedo Táро Carro só pra ficar mexendo Ah, JPS Matos Muito bem Tô muito feliz Ah, clonete Muito bem Muito bem Vai, vai, vai Vai, vai, vai Acabaram mes próximos Oh, yeah. Terminei. Você derruba um poste, mas não derruba um letreiro. Caralho, porra. Esse viado deixou muito presentinho aqui, cara. É, mano. Presente. Ah, meu Deus do céu. Cadê o Kroos? Olha o Igor mais cedo aqui. Ah, esse verdinho aqui, cara. Ah, seus filhos da puta. Seus filhos das puta. Olha o burrão ali, parado. Não, idiota. Sai da frente tu também, Kroos. Caralho, Kroos. É o Belmonte, burro, parado no meio do bagulho. Você tá parado na frente do bagulho. Seu idiota. Você tá parado na vida do negócio, o filhos da puta. Ah, na média do meu pau. É o barbudo do inferno, terrorista. Oh. Será que esse aí tá te ouvindo, cara? Pelo menos eu não tô mais em décimo. Tô em oitavo. Oitavo aí. Tá bom, melhorou. Vai acabar agora? Do demônio! É, né? Melhor que o N, tá bom. Vou até me jogar do carro aqui, ó. Rafa, vai tomar o N? Eu também, o vovô suicida. Olha, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero deixar aqui uma declaração. Pode deixar, eu deixo. Nessa corrida, eu não te perguntei. Essa corrida, todo mundo foi muito disciplinado. Ninguém ficou assistindo só Flair. Eu gostei. Parabéns a todos os envolvidos. Porra bens, porra bens. Ihr. O que a gente tolidos. E aí E aí E aí E aí